Outra ocorrência da região que chamou bastante atenção foi uma que aconteceu na cidade de Dobrada ontem. Nós temos imagens que dá para ter uma ideia desse roubo ao açougue lá da cidade de Dobrada. Primeiro nós temos o vídeo que nós vamos mostrar para você. Olha aí, estava paramentado o sujeito, olha lá. Isso aí foi 10 para 5, porque o horário ali está 20 para 5, porque o horário da câmera de segurança está de horário de verão. Então foi 20 para 5, 17 para 41, menos 1 hora, 16 e 41, ali na cidade de Dobrada. Nós temos uma imagem, porque o sujeito levou 10 mil reais, 10 mil reais. Nós temos uma imagem parada, aí ó, difícil, né? Difícil, mas de repente, quem está vendo, nós temos uma audiência muito grande, pode deixar passando o vídeo, nós temos uma audiência muito grande na cidade de Dobrada. Ele sabia que tinha câmera de segurança, ele se miscuiu, está vendo? E aí o que acontece? Quem mora em Dobrada, de repente, sabe quem é esse miliante. Porque olha e fala, tem o jeitão de andar, o jeitão de andar apertadinho, o passinho apertadinho, olha lá. De repente tem essa roupa em casa, uma balaclava dessa daí. E aí fala, ah, essa bolsa, de repente, fala, não, eu conheço fulano que tem essa bolsa. Avisa a polícia, 1-9-0 na Polícia Militar, 1-9-7 na Polícia Civil. São situações importantes para o esclarecimento desse roubo na cidade de Dobrada, ontem, às 20 para 5 da tarde. Essas são as informações regionais. E a gente espera que você tenha esse... possa ajudar a polícia de alguma forma. Agora, 9 horas e mais 19 minutos. E aí